A situação não anda nada fácil, viu? Eliminado da Copa Santa Catarina, fora de campo, o clube enfrenta cobranças por dívidas. Uma delas é de um empréstimo de mais de 300 mil reais de um banco que recentemente pediu a penhora do centro de treinamentos no bairro Morro do Meio. Vamos voltar a falar com o Luan Wozniak, que tem mais detalhes pra gente. Luan, apesar do pedido, o CT pode mesmo ser penhorado pra quitar esse valor? Conta pra gente. Elber, a resposta é não. O CT não pode ser penhorado. Isso porque existe uma cláusula no registro do imóvel que impede não só a penhora, mas a venda, a hipoteca e também a alienação. O centro de treinamentos, que fica no bairro Morro do Meio, só deixa de ser do Joinville se as atividades do clube forem suspensas por mais de cinco anos. Ainda assim, o patrimônio volta pra quem havia doado, no caso, a bandeirante e comércio de imóveis. O Banco Bradesco, que cobra essa dívida superior a 310 mil reais, deve ser informado sobre essa questão nos próximos dias. O departamento jurídico do Joinville disse que vai tentar renegociar essa dívida e marcar uma audiência. Isso porque a gente sabe que a situação financeira do clube é grave e limitada. O jeito é aguardar os próximos capítulos.